Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus eterno, Deus maravilhoso. Adentramos, ó Pai, a tua santa, santa, santa presença neste momento, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer, ó Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Podemos dizer como o profeta Samuel, até aqui, até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. São inúmeras bênçãos, são inúmeras graças, ó Pai, que o Senhor tem nos favorecido. Só a tua bondade, nós não somos dignos, Pai, pecadores, miseráveis, ingratos, mas mesmo assim o Senhor com misericórdia, com compaixão nos favorece, nos abençoa, faz fluir grandes bênçãos em nossas vidas e nós somos gratos a ti, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio da vida, por mais este dia maravilhoso, por mais esta semana maravilhosa, por mais esta quinzena, este mês, este ano, ó Pai, que está se findando, Deus eterno, nós somos eternamente gratos a ti. Sim, foram dias de lutas, de provas, mas o Senhor esteve e está conosco continuamente. Então, a palavra nos diz, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, a parte B, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tua presença se faz real, a tua graça se faz presente em dois momentos. Nós somos gratos a ti, Pai, mas neste momento, além de agradecer ao Senhor que nós somos gratos, obrigado por tudo, nós viemos pedir, ó Pai, clamar a ti por uma intervenção tua, em favor das nossas vidas, ó Pai. Cada pessoa que está aqui, ó Pai, que com fé, com esperança, se aproxima de ti, acreditando no teu agir, ó Pai, vem manifestar. Cura os que precisam de cura, ó Pai, arranca a enfermidade, cura deste mal. Liberta os que estão oprimidos. prosperam, cada um, Pai, nas mais diversas áreas da sua vida. Financeira, familiar, matrimonial, conjugal, sentimental, amoroso, espiritual, na área da saúde, na área intelectual, na área da formação, na área do ensino. Pai, em todas as áreas. Derrama do teu poder hoje, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai. Pela fé, nesta madrugada, nós clamamos a ti. E se essa pessoa estiver ouvindo esta oração em outro lado, tudo bem, ó Pai. Derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção. Pedimos e rogamos a ti, crendo e confiando, e pela fé, agradecendo, em nome de Jesus. Vitória, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus.